E hoje também nós vamos conhecer melhor o Corpo de Bombeiros da cidade de Campinas. Ah, que história é essa? Local de história, local que agrega no município. Muitos entregaram as vidas para proteger a população. Disso você não tenha dúvida. O Centro de Memórias é um local que todos os campineiros, se não conhecem, deveriam pelo menos visitar. A gente acompanha agora nessa reportagem pra lá de especial. A Cassiane Alves foi até o local, atendido gentilmente pelo sargento de cara do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que marcou presença nos estúdios aqui da RFTV pra nos ensinar também sobre a manobra de Heinrich. E, obviamente, nessa visita que ele teve recentemente, também nos convidou pra fazer essa reportagem especial. Tudo organizado também pela nossa produção, pela nossa produtora Samy Ladip, Nossa coordenação, nossa reportagem, Wesley Gratiliano e Cassiane Alves estiveram por lá. A edição é da Keila Primo. Confere na reportagem. Logo na entrada, uma imagem que chama a atenção. Uma estátua em homenagem aos soldados do fogo, que serviram no sétimo grupamento de bombeiros e que entregaram suas vidas para proteger uma população. Já se passou um século de serviços prestados na cidade de Campinas. E a história do Corpo de Bombeiros começa na Rua José Paulino. São 123 anos de história e tudo aqui no Centro de Memórias. Quando a gente abre essa porta e entra nesse local, é possível ver vários acessórios, vários equipamentos, fotografias, inclusive relatos. Isso tem um registro, registros de incêndios, escrito à mão da época onde tudo começou, em 1902. O Centro de Memórias foi inaugurado em 1997, com histórias verídicas da corporação, o dia a dia e curiosidades, como explica o sargento de cara e relembra os incêndios que repercutiram. Desde 1959, 58, o Corpo de Bombeiros já fazia mergulho, já colocava aquele capacete de escafandro, já fazia aquele tipo de mergulho, para que se precisar um dia o bombeiro for resgatar uma pessoa ou ter que mergulhar, usar o equipamento. Temos também equipamentos antigos, como era o antigo equipamento que a gente descia com cordas para resgatar alguém. Você viu registros de incêndios de 1902, que aconteciam em pontos históricos da nossa cidade. Viu ali uma parte, um incêndio de fronte ao Teatro Rink. Todo mundo conhecia o Cine Teatro Rink, que houve um desabamento. E o bombeiro daqui, nessa época, foi lá no Cine Rink. Então, várias e várias ocorrências. Desde as ocorrências, por exemplo, antiga que nós tivemos, no incêndio do Eldorado, depois, mais para frente, o incêndio do Doidão. Além de Campinas, a área de atendimento do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros inclui cidades da região metropolitana. Entre elas, Mojimirim, Mojiguassu, Itapira, Hortolândia, Montemor, Paulínia, Engenheiro Coelho e Cosmópolis. A atuação da equipe vai muito além de combate a incêndio e conta com projetos educacionais e preventivos. Nós temos hoje, nessa parte de serviços de segurança contra incêndio, são as historias que o Corpo de Bombeiros realiza. Temos também as operações, que, por exemplo, na época de estiagem, nós temos a operação corta-fogo, que é uma equipe que vai praticamente atender as ocorrências, que são fogo e vegetação. Por exemplo, na época de chuva, nós temos uma equipe também preparada para esse atendimento de ocorrências, onde há enchentes, onde há local de risco. E não para por aí. O projeto Bombeiro na Escola tem o objetivo de orientar e instruir as crianças como agir em situações de emergência. Esse programa Bombeiro na Escola é um programa que o Corpo de Bombeiros realizou já fazem praticamente dois anos, tem realizado há dois anos, onde o Corpo de Bombeiros vai nas escolas, passando para o primeiro ano, para o Fundamental 1 e Fundamental 2, uma cartilha que, nessa cartilha, contém os serviços, as prevenções, tudo quanto é dica de segurança da linguagem da criança, na linguagem do adolescente. Como forma de melhorar o atendimento cada vez mais para a população, a equipe do sétimo grupamento tem um ambiente virtual de aprendizado gratuito, onde são ministrados cursos com direito a certificado. O que é esse ambiente virtual de aprendizado? São cursos que nós oferecemos para a população, gratuitos, cursos de primeiros socorros. O que não mudou com o tempo foi a missão, proteger a vida e o patrimônio. O importante para nós é ter a prevenção antes disso, porque a prevenção vem antes do incidente, do acidente. Então é a orientação como agir. Muito bem, parabéns a toda a nossa reportagem, marcando presença, Cassini Alves, Wesley Gratiliano, também quem produziu toda essa reportagem foi a Samy Ladip. Agradecer também ao Corpo de Bombeiros, ao Sargento de Cara, que marcou presença aqui nos estúdios e que pôde também nos convidar para conhecer melhor ali o centro, a história um pouquinho do Corpo de Bombeiros aqui da cidade.